Vamos quebrar tudo! Agora a história mudou! Quero que você se goste! Vem novinha, sapatinha, camu continua! Agora a história mudou! Quero que você se goste! Vem novinha, sapatinha, camu, camu pantalla, camuto. VemNERikaldação. Vem, vem, vem novinha... Vem no corpo do javarem... Vem, vem técnicando, vem técnicando. RAMIREAR Putting NANI É demais de pão, só que pega o despegado na hora do franqueiro. Oh, vai dar ouro na praia. Oh, vai dar ouro na praia. Oh, vai dar ouro na praia.